Como combinado, fiquei de resolver os dois itens da página 41, antes de prosseguir a correção da lista. Então, essa letra A tem um pouco de medo, porque... Acabou. Já que eu acabei de falar que retas tangentes a umas tricoferenças que partem do mesmo ponto são congruentes, tem o mesmo tamanho, então o X vale 18. E aqui, o que eu escrevo nessa? 3X menos 4. Professor, eu vou te entirar. Obrigado, querido. Um tintinho. E aí fica mais, passa menos, 3X menos 2X, igual a 5 menos 4, passa pra lá, mais 4. Logo, X igual a 9. Como ele não falou a unidade. E lá em cima ele não falava, né? Sabendo que as tangentes e uma circunferência formam ângulos retos, como os raios. Como assim, professor, forma ângulo reto com raio? Aqui é o raio, né? Se forma um ângulo reto, quer dizer que ela tá passando, riscando ali, né? É uma maneira de dizer que ela é tangente, na verdade. E que essas tangentes têm a mesma medida, determine X em cada figura. Como na letra B, na antiguidade, né? Eu não sei se era centímetros, quilômetros ou quilômetros. É verdade, mas como eu prometi, eu só ia corrigir esses dois itens, né? A título de exemplo. Como eu percebo, muitas pessoas estão com dificuldade na questão 1, certo? Então eu vou relembrá-los como é que é. Calcule a área do azulejo. Calcule a área da cozinha, na mesma unidade. Divida a área da cozinha, que é a área grande, pela área do azulejo, que é a área pequena. Lembram? A divisão é a ferramenta matemática que nos permite comparar uma coisa com a outra. Vê quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra. Se tu dividir a área da cozinha pela área de um azulejo, tu vai descobrir quantos azulejos são necessários para ladrilhar a cozinha. Vou repetir mais uma vez só. Calcule a área da cozinha. Calcule a área do azulejo, na mesma unidade. Divida a área maior pela menor. São três passos muito simples. Em três minutos eu estou corrigindo essa. Vai. Com 20 centímetros, é o 0,5 centímetros, é o 0,5 centímetros, é o 0,5 centímetros. Eu estou tendo uma colocação, 0,5 centímetros. Mas assim, se tu quiser usar a tabela, linda, tu pega o teu dedinho, bota na tabela, e os pulos que tu der na tabela, tu dá na vírgula do número. Não sei se é sobre isso que tu está se falando. Ah, é que eu não uso essa técnica de botar o número na tabela. Aí, obviamente, eu não sei. Eu não gosto dessa técnica. Para mim é muito mais fácil botar o dedo na tabela, dar os pulos e fingir que o teu dedo é a vírgula. Para mim é muito mais fácil. Mas pode fazer com a tabela também. Obrigado. Obrigado.